Oi, gente! Faz tempo que eu não apareço aqui nos vídeos do canal, né? Pra quem não me conhece, eu sou Juliana, eu dou as aulas aqui no canal, mas todo mundo me conhece por Ju, inclusive a foto da capa tá bem diferente do que de como eu tô agora, né? Eu já tô providenciando pra atualizar a foto lá. Esse vídeo é super especial porque eu queria compartilhar com vocês mais uma conquista aqui do canal, né? Nós chegamos a um milhão de inscritos. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas lá em 2018, uns dois anos atrás, quando a gente chegou aos 500 mil inscritos, eu falei assim no vídeo Será que em 2020 a gente chega a um milhão? Então, a gente chegou a um milhão de inscritos e essa semana chegou aqui pra gente a nossa placa. E ó, tá aqui fechadinha. Eu não abri ainda porque eu queria abrir com vocês, né? Pra vocês sentirem essa emoção que a gente sente por esse reconhecimento, né? Com essa placa aqui de um milhão de inscritos. Então, eu vou abrir agora aqui. Deixa eu abrir. Que é bem pesadinha, bem maior que a de 100 mil inscritos. Deixa eu ver se tem mais alguma. Ai, tem mais uma cutinha aqui. Não sei como é que ela vem lá dentro. Tenho medo de deixar ela cair aqui. Tá aqui, ó. Deixa eu virar aqui pra vocês verem se vocês conseguem. Opa! Chegou um papelzinho aqui com as placas. Com as fotos das placas, né? De 100 mil inscritos. A de um milhão e a de 10 milhões aqui, que é do diamante. Quem sabe, né? Um dia eu faço um vídeo voltando pra esse. Dizendo, será que a gente chega a 10 milhões de inscritos algum dia? Chegou essa cartinha aqui de parabéns. Tá em inglês, né? Parabenizando o Aprendendo Crochê por chegar a um milhão de inscritos. Chegou um cartãozinho aqui, um sachezinho. Aqui. Ai, ai, ai. Aqui tá uma esponjinha. E aqui tá... Deixa eu ver. Ui, ui. Deixa eu tirar essa caixa pra lá, ó. A caixinha vem assim, ó. E aqui tá a nossa placa. Ainda tá dentro de mais uma caixinha. Oi. E aqui tá... Ai, que linda, gente. Deixa eu tirar aqui dentro do saquinho. Olha só. Aqui tá. É... É... Porque você se inscreveu. Porque você apoia o nosso trabalho. Sem você aqui nos dando esse apoio, nada disso seria possível. Nada. Então, a gente tá aqui graças a você. Eu quero te agradecer de coração. É... É muito emocionante, assim, o reconhecimento do trabalho da gente. Motiva a gente ainda mais, né? Pra seguir adiante. Espero que por muitos anos mais. Trazendo mais vídeos, mais novidades aqui pra vocês. Lembrando, só um detalhezinho. É... Aquela nossa votação da comunidade que venceu o vestido. Eu já tô criando o vestido, né? Já vai chegar em breve aqui o vídeo no canal. E eu queria te pedir também pra deixar nos comentários desse vídeo as soluções de peças que você quer que a gente traga aqui pro canal pra ensinar você, tá? Então, ó. Essa aqui é a parte de trás pra pendurar toda a veludada. E aqui tá a nossa placa, então, de um milhão de inscritos. Nosso muito obrigado pelo teu apoio com mais essa conquista. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.